Música 84 postos de combustível foram interditados pela Agência Nacional do Petróleo no primeiro semestre desse ano. Ainda nesse período também foram realizadas 357 autuações. As principais irregularidades encontradas pela ANP foram problemas na bomba, produto fora das especificações e ausência de documentos. Ainda segundo a ANP foram realizadas quase 7.500 ações de fiscalização. Os detalhes dessas ações estão disponíveis na página da agência na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.